Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o porquê a Rédia Marina, a quinta maior marinha de guerra do mundo no início do conflito, foi assim tão inexpressiva. Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Quando Mussolini assumiu o poder na Itália, iniciou um amplo e muito ambicioso programa de modernização da Rédia Marina. O seu objetivo era, em caso de guerra contra a Inglaterra, conseguir manter o controle absoluto sobre o mar Mediterrâneo, visto como crucial para a Itália. E foi com esse objetivo em mente que os italianos começaram a projetar e construir navios de guerra mais velozes e armados com canhões de maior alcance do que os britânicos. Navios cuja missão seria aproximar-se rapidamente dos navios da Royal Navy, abrir fogo a uma distância maior do que o alcance das armas britânicas e se afastar rapidamente. Mas para alcançar toda essa agilidade e velocidade, os italianos foram obrigados a diminuir a espessura da blindagem dos seus navios. Com os engenheiros italianos não dando a devida atenção a uma inovação tecnológica muito importante, o radar. Outra decisão italiana que teria um grande impacto na Segunda Guerra Mundial foi a pouca atenção dada aos porta-aviões. Quando a Itália declarou guerra contra a Inglaterra e a França, os italianos tinham dois porta-aviões em construção, mas a prioridade era baixa e nenhum chegou a ficar pronto. Com os italianos partindo do princípio de que como os combates navais se desenrolariam no Mediterrâneo, os navios italianos estariam sempre ao alcance de aviões operando a partir de algum aeroporto em terra. Essas três decisões tomadas pela Itália nos anos 20 e 30, a construção de navios de guerra velozes e por isso com blindagens mais finas, o fraco investimento no desenvolvimento de radares e também na construção de porta-aviões, selaram o destino da rédea marina na Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1940, a marinha italiana era a quinta maior do mundo, operando seis grandes e poderosos encoraçados, quase duas dezenas de cruzadores, mais de 60 destroyers, 70 lanchas torpedeiras rápidas e quase 120 submarinos. Um número que, em teoria, seria o suficiente para expulsar a Royal Navy do Mediterrâneo, uma marinha muito mais poderosa, mas que estava obrigada a manter navios espalhados por todo o mundo. No entanto, como se provou logo nos primeiros meses da guerra, os navios italianos, apesar de serem de fato muito velozes e muito bem armados, tinham a fama de serem frágeis devido a sua blindagem mais fina e leve. Resultando em danos graves, mesmo quando atingidos por armas de calibre menor. As armas italianas, apesar de terem um alcance maior do que as armas britânicas, eram muito pouco precisas justamente pelo fato dos navios italianos não terem radares. Em combates com tempo calmo e em dias ensolarados, os telêmetros óticos dos italianos eram suficientes para determinar a distância de navios inimigos. No entanto, em combates noturnos ou com muito mau tempo, os italianos eram autenticamente cegos e só enxergavam os navios britânicos a poucos milhares de metros de distância. Mas os navios da Royal Navy vinham equipados com radares que, mesmo sendo rudimentares, permitiam determinar a localização e a distância dos navios italianos com alguma precisão. O que significava que, com frequência, principalmente durante mau tempo, os navios italianos não sabiam sequer o que os tinha atingido. O fato de não terem porta-aviões também afetou a rédea marina de forma muito negativa. E apesar de muitos combates navais terem se realizado num raio de até mil quilômetros da Itália, o tempo necessário para os aviões italianos decolarem a partir de pistas em terra e chegarem ao local dos combates no mar era muito grande. O que significou que, durante a guerra, em muitas ocasiões, a rédea marina combatia sem qualquer apoio aéreo, bem ao contrário da Royal Navy, que manteve no Mediterrâneo ao menos um ou dois porta-aviões dando apoio aos seus navios de guerra. Outro elemento que afetou muito a rédea marina foi o fato dos seus oficiais terem muito pouca autonomia de combate. Enquanto que na Royal Navy um comandante estava livre para explorar oportunidades que surgiam no mar, como comboios pouco protegidos, na rédea marina, um comandante só podia abrir fogo depois de conferenciar com o seu quartel-general na Itália. Um procedimento que, além de atrasar os ataques, também servia para denunciar a presença de navios italianos na área devido às intensas comunicações via rádio. Isso significou que, mesmo contando com a superioridade numérica em muitas ocasiões, os italianos nunca foram capazes de tirar vantagem de grandes ataques de surpresa. A rédea marina era mesmo impressionante no início do conflito, mas a conjugação de todos os elementos que referia aqui, transformaram-na numa força naval burocrática e muito pouco ágil, equipada com navios com elevado poder ofensivo, mas incapazes de sustentar muitos danos e, principalmente, sem o apoio aéreo adequado num conflito que provou que, nas batalhas navais, vence aquele que domina e controla os céus. Música 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 Música